Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu! E... Vocês estão vendo de que aquele pezinho ali? Na verdade, de que aquele corpo inteiro ali? É o Jimmy Amazing, sim! E vocês podem estar se perguntando o que o Jimmy Amazing e eu estamos fazendo aqui em Viridian City? Bom, se vocês se lembram bem, só faltava apenas uma insígnia para nós Completarmos todas as oito E cara, eu mal vejo a hora de ver quem é o líder desse ginásio misterioso que estava fechado até agora Talvez ainda esteja e eu e o Jimmy só fiquemos ali esperando ele chegar, eu não sei Bom, o importante é Estamos quase terminando E assim que tivermos terminado todos os ginásios Nós vamos para a Elite dos Quatro Hã? Por que a porta está trancada? Ah, Brant e Sésamo! Ah, é, eu acho que isso não vai funcionar Oh! Cara Se você fosse ficar aí parando, então Aí parado e me olhando, então parece que errou uma coisa ao invés de ficar me vendo fazendo essas coisas Envergonhosas, sabe? Ah, bem, deixa pra lá Então, quantas insígnias você já tem? Sete? Então parece que temos as mesmas Tudo que nos resta agora é a insígnia de Viridian, certo? É o mesmo pra você Mas esse lugar nunca se abre Eu acho que nós temos que avisar a alguém que esse ginásio não está aberto Mas Com quem nós devemos falar? Ah, o professor O Pikachu Não, esse velho não é o professor Carvalho, não? Ah, é, eu também estava pensando nisso Vamos lá saber se ele sabe de alguma coisa E aí, chefe... Blue? Oh, você não é o Tails E o Jimmy é Mason Os dois parecem ter crescido bastante Desde a última vez que eu os vi E... Vocês chegaram no momento perfeito Deixe-me apresentar a vocês Esse é o meu neto Neto? Ah, qual era o seu nome mesmo? Ah, vovô Ninguém mais lida essas piadas Dá pra dar um tempo E além disso Nós já nos conhecemos Oh, meu netinho Você é tão engraçado Coitado, professor Carvalho É, é, é Claro, velhote Mais importante Já chega Tails Jimmy é Mason Vocês dois foram incríveis Hã? Com a equipe Rocket Eu jamais pensei que o chefe dele estaria mesmo lá na Sylph Corporation E os dois conseguiram derrotá-lo Hã, só eu na verdade, né? Não Não, não fui eu O Tails derrotou o Giovanni sozinho Tudo que eu fiz foi dar uma mãozinha E daí Você e o seu Pokémon fizeram o seu melhor também Certo, Jimmy Amazin? Então, eu tenho uma coisinha pra vocês dois Com uma presente de recompensa Hã, uma Keystone Era isso que tava faltando Nossa, finalmente eu tô muito feliz Eu agora posso fazer as evoluções X e Y Que demais, cara Oh, essa é uma Keystone? É, é minha Uma pedra que consegue acender a evolução transcendental das evoluções A Mega Evolução Mega Evolução? Que que é isso? Se você tem as duas Keystones e a Mega Stone correta Então você pode fazer um Pokémon evoluir em batalha Uma vez apenas por batalha, entretanto O seu Pokémon vai ficar completamente poderoso na batalha e irá te ajudar Mega Evolução é uma prova de uma grande confiança Entre o Pokémon e o seu treinador Hã, um breve poema diz que Quando duas pedras se chocam Então dois corações se tornam um Nós Mega Evoluímos Quê? Hã, que? Vocês dois devem conseguir usá-las muito bem Essas são as Mega Stones Holy shit, ele nos deu tudo já? Então nós já conseguimos fazer a Mega Evolução no Charizard do Venasaur e do Blastoise Não que eu use o Venasaur, mas, enfim Vocês querem enfrentar a Liga Pokémon, não é? Então tentem usar isso daqui pra vocês Valeu mesmo, Blue Minha nossa, cara Temos as Mega Stones Era o que eu mais queria Isso é tão... Hã, vocês dois devem conseguir chegar na Liga Pokémon em breve Apenas mais um último empurrãozinho Eu não sei qual é uma tradução boa pra isso, mas... Hã, mas o que vocês estão fazendo aqui na cidade de Palette? Hã, o quê? O líder do ginásio da cidade de Viridia nunca esteve lá? Hã, isso é estranho Talvez ele venha se dar uma olhada, eu mesmo Hã, então, por favor Será que vocês podem dar uma olhada? Não, eu que tenho que ir Hã Tá legal Hã Pera, na verdade... Não, calma, eu quero muito... Eu quero muito saber se eu ganho alguma coisa falando com os... Wait, what? Pikachu Hã? Tá tudo bem? Ah, se não é o Pikachu Você quer saber o que eu estou fazendo? Eu estou pegando flores Eu vou fazer um buquê pra alguém muito especial Ah, oi, pessoa especial Ah, é só um segredo Então não conte pra ninguém, tudo bem, Tails? Ah, isso mesmo Ah, hum... Definitivamente não é você O líder da cidade de Viridia já deve ter voltado ao seu ginásio É o que as pessoas estão dizendo Você deveria ir para a cidade de Viridia E definitivamente não sou eu que quero te dar essas flores, tá legal? Hã, hã, hã Estranha Muito estranha Ah, isso mesmo Ah, hum... Não... Tudo bem Ela disse que o líder da cidade já deve estar lá Mas antes eu quero ver aqui no laboratório Se eu consigo interagir com algum cientista que eu ganhe alguma coisa Ou talvez com alguém Sei lá, você me dá alguma coisa, não Você me dá alguma coisa também, não Tudo bem, então Que se dane Vamos então para a cidade de Viridia, pessoal Ai, vamos nós Não, eu não coloco leite antes do cereal Isso não faz o menor sentido Ah, bom, chegamos aqui no ginásio da cidade de Viridia E olha só, ele tá aberto O que será que nos aguarda aqui? Ó Ah Olá, campeão Ah, nem eu mesmo sei quem é o líder do ginásio de Viridia Mas uma coisa é certa Você já tem todas as insignias para poder batalhar contra ele Esse ginásio é o mais forte de todos e os treinadores também Além disso, eu ouvi dizer que os treinadores aqui usam pokémons tipo Ground Ou seja, você tá ferrado com o teu Pikachu Não, eu não tô Bom, é Tá legal Eu acho que eu preciso Eu acho que eu tô bem, na verdade, de formação aqui É Se eu tiver muita dificuldade, eu troco Mas o que realmente tá me incomodando É o meu raio-chook não tá fazendo nada Eu mantenho ele Ele não tá fazendo nada de útil aqui pra gente Eu vou deixar ele Eu vou deixar ele só porque Ele, ele, sabe, ele é É legal de ficar me seguindo E vou colocar o Blastoise no lugar do Snorlax Porque eu sei que o Snorlax, de fato, não vai fazer nada aqui Quem sabe o Blastoise faça Mas antes eu tenho que fazer uma pequena pausa técnica Nós já voltamos Esse é o som que eu faço quando estou surfando Bom trabalho, Pikachu Derrotamos Mais um carinha nesse ginásio Eu já tô aqui há algum tempo Eu não sei Quantas esteiras rolantes mais eu tenho que pegar Mas eu espero que essa seja a última É Graças a... Giovanni? Ui Hum Essa reação definitivamente foi legítima Eu não sabia dos outros jogos que você era o líder Cara Mas essa apresentação realmente foi demais Eu devo dizer Ah... Ei E aí, cara? Bem-vindo ao meu esconderijo Eu estarei aqui até que eu possa recuperar a glória da equipe Rocket Mas você me encontrou mais uma vez, então Que seja Dessa vez eu não irei me conter Mais uma vez, então Eu irei fazer você enfrentar Giovanni O maior treinador De... É talvez o maior desse ginásio Mas, sinceramente A única coisa grande de você é o seu ego, cara E... E talvez A sua conta bancária Mas, enfim Pikachu Eu só quero usar você aqui nessa batalha Mas, não Na verdade eu quero tentar Trocar de Pokémon eventualmente Deve ser mais interessante Mas Splash Splash do Pikachu Já vai dar um jeito nesse Dugtrio Já era pra eles Esse é o seu grande poder, Giovanni Esse é o seu Máximo Esse é o grande E o maior treinador de todos Que eu deveria estar enfrentando É sério Você não é o menor desafio pra mim Vamos lá Vamos continuar com o Pikachu Sério Eu quero humilhar esse cara Oh, shit Calma lá, Niddle Queen Eu vou tentar Calma Eu vou tentar o Zip Zap Aliás O Splash Splash, na verdade Só porque eu acho que vai dar um bom dano nela É, foi Foi o que eu esperava Eu não sabia se o Zip Zap daria, então É melhor nós ficarmos com Oh, shit Não Holy Não Ok, ok Ok, estamos bem Não tem nada de errado aqui Eu vou ter que dar outro Splash Só pra poder acabar com ela Eu vou tentar me garantir aqui Porque Eu não tô numa boa situação de vida Mas eu acho que vai tornar as coisas mais interessantes Ter o Pikachu com esse pouquinho de HP Contra os Pokémons do Giovanni Se eu achar que a coisa tá feia Eu O Niddle King Ah, não Tá legal Vai, Charizard Você é o meu segundo companheiro aqui Você é quem eu mais confio também Então Vamos lá, meu amigão de asas Mostra pra ele Embora o O Pikachu seria muito mais eficiente aqui Contra o Niddle King Mas ainda assim Eu amo o Charizard E eu vou ficar spamando ele Eu acho que Uh, posso usar uma mega evolução Eu não vou usar Eu acho que Hum, não Eu não vou usar uma mega evolução Não preciso disso Vou usar o Fly Que é uma habilidade que tá super dando E Embora eu ache que o Blastoise fosse dar mais dano Eu quero ficar usando o Charizard Porque eu simplesmente gosto muito desse Pokémon Eu acho que É o meu segundo Pokémon favorito Logo depois do Mudskip E eu realmente Realmente espero Eu sei que muita gente não gostou De como o Let's Go é tratado Mas, nossa, cara Vocês não fazem ideia de como eu quero Que as próximas gerações venham nesse mesmo formato Não, digo Que hajam mais jogos nesse mesmo formato Mas que não sejam das próximas gerações Óbvio que A próxima geração vai vir com tudo Do jeito que todos os fãs querem Mas Eu quero muito mais versões do Let's Go Com As outras gerações também Pra eu ter o meu Mudskip E tudo mais Seria tão legal É pedido demais Talvez Eu não sei Mas não se preocupem Pra quem ainda tinha dúvidas Pode apostar Que eu vou estar cobrindo A oitava geração Aqui no canal Em forma de Let's Play Mas de um jeito um pouquinho diferente Porque eu sei Que muita gente Vai estar cobrindo ela Vai estar fazendo vídeos dela Então Eu quero sempre estar um passo a frente E eu vou Eu já tô planejando O troço Nem tem data Apenas Rumores E Eu acho que na verdade Tem uma confirmação da Nintendo Dizendo que vai ser No final de 2019 Mas Enfim Eu estou muito ansioso E eu já estou fazendo os meus planos Pra essa próxima geração Na minha série E vocês Mal veem a hora Porque eu sei que Eu não sou O melhor Jogador de Pokémon de todos Mas talvez eu seja Um bom criador de conteúdo Eu acho que eu sei como Entreter vocês E assim Derrotando o Giovanni É como eu irei provar Que eu sei entreter vocês Não Não vai ser assim que eu vou provar Mas Confie em mim Por favor Eu sei o que eu vou fazer Nessa geração E Cara Eu já estou organizando isso Há tanto tempo Aqui Ai Bem antes de eu ter um Switch Eu já estava planejando O que fazer nessa próxima série E Bom Ainda assim Eu fui derrotado Mais uma vez Como prova Da sua vitória Aqui está Uma insígnia da Terra Valeu Pikachu Esse foi o último ginásio Que a gente teve que enfrentar E derrotamos O líder Giovanni Uma insígnia da Terra Faz os pokémons te obedecer Independente de seu nível Essa é a prova De que você é um verdadeiro Treinador Pokémon Ah E toma esse tema Aqui também É um presente De treinadores Que se atrevem Desafiar a liga Pokémon Earthquake Nossa cara Isso Isso é tipo Eu não sabia Que eu ia ganhar Esse tema Eu definitivamente Não sabia Mas Cara Esse é um dos temas Mais fortes de todos Eu mesmo Fiz ele Há muito tempo Atrás Há muito tempo Quando eu ainda Administrava os ginásios Também Foi o Giovanni Que fez Eu não conseguirei Enfrentar O olhar dos meus seguidores Depois de ter sido derrotado Assim A equipe Rocket Está A partir de hoje Terminada Holy shit Gente Nós derrotamos o líder E ele desfez A equipe Rocket Enquanto a mim Eu irei voltar A me dedicar A treinar Pokémons Novamente Nós encontraremos Algum outro dia Adeus Nós Sozinhos Sem a ajuda Do Jimmy a Maze Não Tava só um pouquinho Mas Nós derrotamos A equipe Rocket Inteira Dessa vez De fato Incluindo o Giovanni O líder dela E parece que ele foi Refeito Parece que houve uma mudança Em seu coração Se é que vocês me entendem E é tudo graças a você Amigão Você fez um bom Trabalho nesse ginásio Inteiro Até chegarmos a Giovanni E você também Me deu uma mãozinha lá Mas bom Pessoal Nós conseguimos As oito Insígnias Em Pokémon Let's Go O que significa Que a nossa jornada Está chegando a um fim Mas não se preocupem Ainda há muito A cobrir desse jogo Pois nós ainda Não completamos A nossa Pokédex Faltam Cinquenta e dois Pokémons Então é isso Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Desse episódio Estamos quase lá Eu vejo vocês no próximo Ou então numa stream Onde estaremos completando A nossa Pokédex Fiquem ligados É isso Até mais Tchau, tchau 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 Tchau